Olá pessoas, hoje eu voltei e para trazer um dos vídeos mais pedidos por vocês, cobre jarras. Eu vou deixar linkado aqui no card vários outros modelos que eu já fiz para vocês assistirem também. Vamos fortalecer nossa amizade e eu te espero nas minhas outras redes sociais que estão aqui na tela. Gente, me sigam no Instagram, no Facebook, pois no Instagram sempre tem sorteio. No Facebook eu sempre deixo molde, deixo fotos mais detalhadas e aqui embaixo também fica a lista de todos os materiais que eu utilizei aqui. Agora eu te convido a dar uma pausa para se inscrever no canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. É de graça, viu? Se gosta desse assunto, deixa seu like, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos, compartilha com suas amigas. Ah, se fizer algo que eu ensinei por aqui, poxa, me marca e usa a hashtag. Madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de linha generoso, passei as duas pontas pela agulha e do outro lado se formou essa argolinha. No lado avesso do tecido eu vou dar um pequeno ponto e vou passar com a minha agulha por dentro dessa argolinha que se formou. Vou dar mais um pequeno ponto e vou girar com a minha linha em volta da agulha duas vezes. Puxo, agora eu vou passar com a minha agulha, vou jogar ela para o lado direito do tecido. Começo colocando sete bolinhas na minha agulha e puxo todo esse material para a linha. Vai ficar assim, a minha linha inicial está saindo desse lado. Eu vou separar as três primeiras pérolas e as três pérolas seguintes. Eu vou passar com a minha agulha do lado do tecido, vindo em direção aonde a minha linha está começando, está saindo. Só que eu passo por dentro apenas dessas três. Deixo uma sem passar e puxo. Vai ficar assim. Coloco três bolinhas na agulha, puxo para a linha. Agora, eu vou contar seis pontos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entre o sexto e o sétimo eu vou dar um pequeno ponto. Vai ficar assim. E agora, eu vou passar com a minha agulha de cima para baixo apenas nessa primeira pérola. A partir do segundo biquinho, eu vou colocar seis bolinhas na agulha e vou puxar todo esse material para a linha. Eu vou contar essa bolinha que eu passei a agulha novamente por dentro como mais uma bolinha. Então, vai ficar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou esquecer as três primeiras. Então, aqui eu passei com mais duas. E vou esquecer a última. A minha linha inicial está saindo daqui. Eu vou passar a minha agulha do lado contrário das duas que eu separei. Então, passo por dentro apenas dessas três. Eu vou esquecer uma. Vou deixar a última fora. E vou puxar. Vai ficar assim. Agora, eu coloco três bolinhas na minha agulha. E volto a contar os seis pontos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entre o sexto e o sétimo eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Vai ficar assim. Pego a minha agulha, passo de cima para baixo apenas nessa primeira bolinha que coloquei. Para continuar, eu vou colocar seis bolinhas na agulha. Puxo esse material para a linha. Eu vou contar com essa primeira bolinha que eu passei por dentro dela novamente. Então, vai ficar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fica as sete bolinhas. Eu vou esquecer as três primeiras. No caso, eu separo duas da que coloquei. Com mais essa que já tá presa. Três. E separo a última. Vai ficar essas três aqui no meio. Minha linha inicial está saindo desse lado. Eu vou passar com a minha agulha desse lado do paninho, por dentro dessas três. E vou puxar. Vai ficar assim. Coloco três bolinhas na agulha. Conto os seis pontos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dou um pequeno pontinho de cima para baixo, entre o sexto e o sétimo. Passo minha agulha de cima para baixo nessa primeira pérola. E vou repetir esse processo até preencher toda a circunferência do paninho. A minha linha está acabando e eu vou finalizar. Coloquei três bolinhas na agulha. E vou contar os seis pontos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entre o sexto e o sétimo, eu vou jogar a minha agulha para o lado avesso do tecido. Vou dar um pequeno ponto. E vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha que se formou. Vou dar mais um pequeno ponto. E vou girar com a minha linha em volta da agulha duas vezes. E vou puxar. Dou mais um pontinho simples só para garantir. E corto o excesso da linha. Para continuar o bordado, eu vou dar o mesmo arremato que eu dei no início. Vou dar um pequeno ponto. Passar com a minha agulha por dentro dessa argolinha. Dá mais um pequeno ponto. E vou girar com a linha em volta da agulha duas vezes. Puxo. Agora, eu vou jogar a minha agulha para o lado direito do tecido. A minha linha se encontra aqui em cima. Vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro dessa última pérola que coloquei. E puxo. E vou repetir todo o processo. Tô chegando ao final. E se acontecer com vocês o que aconteceu comigo, aqui não tinha 12 pontos. Então, o que eu fiz? Contei. Tinha 10. Então, dividi 5 para um lado e 5 para outro. Aqui, já passei a minha linha por dentro dessa primeira pérola. E vou colocar 6 pérolas na agulha. Tá aqui as 6 bolinhas. Vou puxar esse material para a linha. Aqui, eu faço o mesmo processo que eu já fiz em todos. Separo 3 para um lado. Passo a agulha por dentro desses 3. E puxo. Para finalizar, vou colocar 2 bolinhas na minha agulha. E agora, eu vou passar de baixo para cima por dentro da primeira bolinha que coloquei. O biquinho vai se encaixar e eu vou jogar a minha agulha para o lado avesso do tecido para arrematar. Aqui atrás, eu dou um pequeno ponto. Passo minha agulha por dentro dessa argolinha. Vou dar mais um pequeno ponto. E agora, eu vou girar com a minha linha em volta da agulha duas vezes. Puxo. Dou só mais um pontinho para fixar a linha. E corto o excesso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus